O Banco Central da Argentina reduziu pela segunda vez em um mês a taxa de juros de referência do país, que agora está em 60%. Sobre esse cenário, eu converso agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing e também especialista em Economia Global, o Leonardo Trevisan. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Agromais. Tudo bem, primeiramente? Bom dia, bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos escutam. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. A satisfação sempre nossa em recebê-lo, professor. Bom, explica para a gente então o que representa esse novo corte anunciado recentemente pelo Banco Central argentino. Há aí um sentimento de otimismo em relação a essa redução da taxa de inflação, por exemplo? Não há dúvida nenhuma, Felipe. É esse o ponto. A redução da taxa de juros, para nós é muito absurda, 60%, mas ela já esteve em mais de 100%. Então, portanto, a gente tem que entender que ela tem um significado. Ela se encaixa, essa redução da taxa de juros, exatamente em todo o processo de preparação para a aprovação do pacote. Que, aliás, aconteceu. Eu acabo de confirmar, agora, nas primeiras horas da manhã de hoje, o pacote, o chamado pacote ônibus, né, do presidente Milley, foi aprovado na Câmara dos Deputados por 142 votos contra 106. Ele precisava de 129. Isso é um sinal, né? É um sinal de algum consenso, de alguma aproximação na Câmara com alguns pontos do pacote. A redução da taxa de juros se encaixa nesse processo de preparação. A gente precisa entender, Felipe, que o Milley tem definido toda a política dele de comunicação desse ajuste como recessão com otimismo. É bem isso, né? E a ideia é um pouco de você... E a taxa de juros se encaixou exatamente nessa ideia. 60% é alta, ainda é recessivo, ainda é para combater a inflação, mas, indiscutivelmente, a inflação na Argentina está caindo em uma velocidade surpreendente. Isso é indiscutível. É exatamente essa questão que eu ia perguntar agora, se na sua avaliação, essas políticas fiscais mais rígidas aí do governo Milley, se elas estão caminhando na direção de restabelecer a economia do país, ou se esse caminho ainda é longo, é preciso um pouco de paciência? Ah, o caminho é longo, não há dúvida nenhuma, eles sabem disso, você tem toda a razão. Mas, de alguma forma, a gente precisa entender que o Milley está, o presidente Milley, está, de algum modo, fazendo um controle da inflação que não era previsto. Vamos lá os números, né? A inflação foi de 25% em dezembro, caiu para 20% em janeiro, para 13% em fevereiro, para 11% em março. Uma inflação de 11% para quem tinha 25 a três meses atrás, de fato, é um avanço. Isso teve custo, viu, Filipe? O custo foi altíssimo. O custo está, exatamente como todos sabemos, em segurar os gastos do governo. O Milley fez uma escolha, ele segurou, ele fabricou, essa é a palavra exata, o superávit cortando despesas do governo. Um corte brutal. Se a gente entender como é que esse corte foi feito, a gente vai ver que ele tem custo social alto. Ele teve um quarto desse corte, foi feito basicamente em torno de repasse para as províncias, para os governadores. Isso significa, de alguma forma, espalhar mais dificuldades no interior da Argentina, que já é complexo. O outro corte foi com obras públicas, isso paralisou praticamente toda a indústria argentina, pararam todas as obras públicas e a outra metade, a parte mais dolorida, Filipe, foi porque ele cortou com os aposentados. Não é que ele cortou a aposentadoria, ele apenas não repôs a inflação. Faz a conta. Se você somar 25 com 20, com 13, com 11, dá quase 70%. Só no repor a inflação, ele já diminuiu o corte, ele já diminuiu o gasto com os aposentados de forma, pela metade. Foi isso que ele produziu o quase 2,9% de corte de subsídios, desculpe, do orçamento em que ele conseguiu, de alguma forma, ter superávit. Teve custo. Porém, é preciso ter clareza que os efeitos apareceram. O remédio foi bem amargo, mas os efeitos apareceram. A inflação, de fato, está controlada. Há uma previsão do governo que, para setembro, a inflação fica em 4%. Desculpe, isso mesmo, em 4%. E a previsão do mercado é um pouco mais, em 7%. Para quem tinha uma inflação de 25, 30%, indiscutivelmente, mensal, indiscutivelmente, há uma redução que impacta bastante. Só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, professor, para a gente aqui no país, para a nossa economia também, é interessante que a economia da Argentina se recupere também, né? Ah, não há dúvida nenhuma. Nenhuma. A Argentina é o nosso principal freguês de produtos industrializados, Filipe. Esse é o nosso ponto. Produto industrializado tem um impacto enorme na nossa economia. É produto com emprego de maior qualidade. Isso tem impacto, sim. É o nosso melhor freguês desse tipo de produto, que gera valor agregado. Tem tecnologia, tudo isso melhora. A Argentina é o nosso concorrente no setor agrário, não há dúvida nenhuma. Mas o equilíbrio da Argentina nos fará muito bem, de alguma forma, para que as exportações do Brasil para a Argentina voltem a crescer. Nós temos uma economia com a Argentina bastante, vamos dizer assim, com alta dose de complementaridade. É só pegar o acordo automotivo. Nós fabricamos carro meio a meio aqui na Argentina. Isso é útil para os dois lados. Na prática, quando a gente observa, os empresários brasileiros, tanto do agronegócio quanto os empresários brasileiros da área industrial, vêm com muito otimismo se a economia argentina se equilibrar. Isso é indiscutível e isso, para nós, não há dúvida alguma, Filipe. É um bom negócio. Muito bem, professor. Queria agradecer a sua participação mais uma vez com a gente aqui no canal Agromais. Desejar uma ótima semana e a gente volta, com certeza, a conversar numa nova oportunidade sobre um novo assunto, professor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Bom dia a todos, senhor Filipe.